A tentação era enorme. Visitar um país daqueles com feras e piratas e índios e sereias e ter ainda toda aquela meninada para brincar, que bom não seria? Bom, gente, vamos ver quem é que brinca conosco hoje. Não tenho olho de vidro nem cara de mal. Meu coração é de cristal. Não faço uso de canhões nem de espadas, pois um punhado de poemas é arma mais certeira e delicada. Não navego em caravelas, sequer alimento tubarões. Minha embarcação vai onde a vista alcança. E no lugar das velas carrego pandorgas e esperanças. Mário Pirata em carne e osso, cabeça e pescoço, um aprendiz do amor ao vosso inteiro dispor. O dia amanhece, canta a passarada, uma prece serena, chora à madrugada e desperta o tropeiro para a retirada, levando à saudade do rancho da estrada. Está aí o poeta e educador Mário Pirata e a cantora Clary Costa. E a gente começou o programa de hoje com algo que está no ouvido dessa primeira participação que nos dá a honra de estar aqui na beira do fogo hoje. É Monteiro Lobato. É Monteiro Lobato no Peter Pan falando sobre piratas e feras. E a gente tem a sorte de ter um pirata fera aqui conosco hoje. Muito obrigado, Mário Pirata. Opa, salve, Demetrio. Tu sabe por que é pirata? Não, não, estou curiosaço. Mas eu sei que tu lias o Monteiro Lobato e isso mexeu com a tua cabeça e um pouco deu o partidor do teu caminho. Só que eu lia como o Mombato Loteiro, no sítio do Picapelo Amarelo, Amaral. Aí complica. É, aí eu comecei... Claro, porque ele foi fantástico. Hoje ele está meio queimado por essa coisa de reproduzir um Brasil da época. Mas ele uniu a fantasia do mundo que havia com a nossa aqui. Então, de repente, daquele sítio, quando eu vi no sítio do Picapelo Amarelo, o Corrupira convivendo com o Peter Pan, pô, aquilo eu achei impressionante. E as coisas que ele busca também, sei lá, até da mitologia grega, o cara não deixou nada de fora. Isso, estava tudo lá, tudo lá na cabecinha daquele moço. Mas ficou devendo aí. Por que pirata? Eu já começo dizendo uma coisa. Pirata não é corsário. Eu chamava ele de corsário e ele ficava brabo. Como é que é o negócio aí? É, as crianças que logo perguntam, né? Então, tem três respostas. Vou te dar as três. Duas são curtinhas. Quando eu era pequenininho, eu era Mário Pipoca. Aí eu cresci um pouquinho e virei Mário Batata. E agora que eu sou grande, virei Mário Pirata, né? As crianças, normalmente, os pequenos, eles se satisfazem com essa resposta. Mas, às vezes, vem uma professora perguntar, por que Mário Pirata? Ela diz assim, não tenho olho de vidro, nem cara de mal. Meu coração é de cristal. Não faço uso de canhões nem de espadas, pois um punhado de poemas é arma mais certeira e delicada. Não navego em caravelas, sequer alimento tubarões. Minha embarcação vai onde a vista alcança. E no lugar das velas carrego pandorgas e esperanças. Mário Pirata em carne e osso, cabeça e pescoço, um aprendiz do amor ao vosso inteiro de expor. Pronto, aí eu já ganhei a professora. Já ganhou a professora de todo mundo que está em casa e a mim próprio. Porque está mais do que apresentado e entronizado dessa forma. Mas vamos elucidar a coisa dos corsários. Os corsários eram os falsos piratas. É só pesquisar aí. Trabalhavam para algum rei ou rainha. Eu não trabalho para ninguém, eu sou despovido de patrões há muito tempo. Pois é. Pois aí tem uma coisa interessante. Uma coisa interessante que a gente costuma chamar, está na moda dizer isso já há algum tempo, um gancho. Olha que ótimo. A gente começa com o Pirata Capitão Gancho ali falando em Peter Pan. E agora nós vamos falar dos ganchos desse cara, que é puro gancho. O cara engancha por todos os lados, como a gente viu na primeira mostra do pano. E como as pessoas conhecem em casa. Não é corsário. Tem uma ideia de independência, de liberdade. E para mim, que te conheço há muito tempo, nessa ideia de liberdade, de independência, de autonomia, de emancipação, tem uma palavra de três letrinhas muito forte, que é rua. Tu é um cara que faz a maior parte da tua arte na rua. É isso? Descubram o sol, suspendam a lua. A palavra poema veste-se nua. A palavra poeta brinca na rua. Suspendam a lua, descubram o sol. A palavra poeta é um girassol. E a palavra poema é um caracol. Teve um determinado momento aqui em Porto Alegre, Demetrio, que tu deve se lembrar, e muitos também, que eu e outros poetas da minha geração mais novos, a gente botou a poesia em pauta na cidade. Aonde? Na rua, no brinque da renação. Quer dizer, fazendo uma roda de poesia, cujo mote vem do poeta Oliveira Silveira, que era poesia na roda, quem chegou é bem chegado, um bigado em você para dar o seu recado. Quer dizer, aí eu peguei esse verso, botei um pandeiro, e era um mote para a gente ficar falando poemas. E aquilo ganhou muita força. Tanto é que saíram três grupos dali, assim, depois. E a gente realmente abriu um espaço para a poesia. E a rua é fascinante. Quer dizer, a ideia do circo da minha infância era o circo chegando na cidade, na rua. E eu sou um filho da rua. Sempre fui muito de andar na rua, brincar na rua. Então, achei que era o palco mais apropriado para falar poemas. Até porque é onde a poesia anda mesmo. Quando anda, é na rua. Não é no salão, né? Não. Pois é. Isso do Oliveira que tu falou, da umbigada, né? Aí me ocorre... Olha o gancho. Vamos de gancho. Me ocorre te perguntar. Onde é que está o teu umbigo? Porque tem gente que tem aquela tradição de enterrar o umbigo no pátio das casas ou no campo. Até o pessoal da antropologia ficou ligado nisso. Na campanha, se enterrava o umbigo da menina no pátio de casa. Do homem no campo, para que o varão tivesse o mundo. Tem umbigo teu enterrado? Tu leva ele junto contigo? Como é que é o umbigo do Mário Pirata? Olha, tem uma coisa mais fantástica para te contar. Eu estava em Batatais, no interior de São Paulo. E nós, em um evento de cultura e literatura. E estava muito chato. Aí eu convidei os outros poetas. Vamos para a praça falar poemas? Aí fomos para a praça falar poemas. E aí o mote, ele disse, olha, eu dou esse canto aqui. Aí cada um entra e diz um poema. E aí eu vi que as mulheres da cidade começaram a dançar num movimento que joga o umbigo para frente. E aí eu cheguei depois e falei para elas. O que é isso aí, vizinha, que está dançando? A gente estava cantando e vocês ficam dançando. Ô menino, você não está cantando umbigada? Então, aqui é a terra da umbigada. Existe uma manifestação, uma dança popular, que é a umbigada. Aí eu fui falar com o Oliveira da Suveira. Ele disse, cara, samba vem de semba. Não lembro qual língua africana. E semba quer dizer umbigo. Então, para mim, a ligação é apenas essa. É claro que quando a gente fala e assume a sua voz pessoal, seja em poemas ou em música, autoral, você está falando de onde? Isso é muito lindo. Dentro do teu umbigo. Se a umbigada tem uma coisa de aproximação e até de aproximação maliciosa, entre aspas, maliciosa para quem tiver malícia, erótica sim, do casal dar umbigada, das pessoas darem umbigada uma na outra e aproximarem os pubis. E é incrível a dança. Ao mesmo tempo, a raiz está ali, porque o umbigo é a raiz de si mesmo. Pois é. E isso encaixava num ritmo de mão. Poesia na roda. Aí ficou maravilha. O pandeiro, ele entrou depois, que eu aprendi a tocar pandeiro com a mãe da minha primeira filha, a Valkyria, que ela tinha sido capoeirista. Ela me ensinou o toque básico do pandeiro. Eu disse, olha, isso aí vai dar para mim. Piratei, né? Peguei. Pirateou. Na verdade, quando tu fala nesse momento de tomada da rua, de retomada da rua, de que a gente lembra muito bem quem é da minha geração, teve uma admiração enorme por aquilo, porque aquilo era fundamental, era necessário naquele momento. Histórico, político, enfim, já comentamos isso muitas vezes aqui. É curioso que tu fez essa levada nas palmas aí, e a capoeira tinha muito a ver com aquele movimento. Tinha, tinha. Mesmo do mestre Ratinho, para falar num cara. Pô, pô, grande mestre Ratinho, meu amigo, né? Quer dizer, na realidade é o seguinte, eu ainda estudo muito e tenho muito interesse na cultura popular, nas culturas populares, seja de onde for e como for, né? Porque isso que eu aprendi com as crianças, quando eu passei a ser um autor para as crianças, porque a criança me deu uma noção, uma diferença entre o simples e o simplório. Tu não pode ser simplório com a criança, tem que ser simples. Ela não cai, né? Não cai. Não cai, não tem um umbigo de jeito nenhum. E aí eu tive que ser simples. E para ser simples, pô, cara, vou ter que beber na cultura popular, porque aí eu pego ela pelo umbigo mesmo, né? Sem dúvida. As duas mestrias do simples, a cultura popular e a infância também. E o imaginário, cara, o pessoal não sabe, mas eu vou afirmar agora, o imaginário, a imaginação é um músculo. Se não for bem usada ou usada, atrofia. Então, para estimular o imaginário a nível da linguagem, tu tem que fazer, usar isso. Quem está acostumado com o Cantos aqui nesse fogo da TV e com o nosso formato, a nossa dinâmica de sempre? É uma honra estar aqui, do lado do amigo, um barato aqui nesse... Oh, tchau. Em meio a esses povos de palmas. Honra nossa. Eu sei que tu já é parceria desde o início do programa no rádio também. Mas quem está acostumado com o programa está estranhando aqui o lugar à minha direita. Talvez esteja estranhando. Sempre está o violão do Demetrio. Ele não trouxe. Não trouxe. Sabe por que eu não trouxe? Porque ao invés de fazer uma canção, de fazer um tema, eu optei, conversei com ele conversei com o Márcio Gobato, a gente trazer o presente que o Mário Pirata nos deu no quarto ano de aniversário do Cantos Rádio. A gente tem isso gravado aqui. E um poema que ele fez especialmente para aquela festa ali e que foi um sucesso, foi uma coisa muito querida, muito comovente para todo mundo que estava lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Vamos ver? Tem um poema novo que eu fiz para hoje, que é... E ele não tinha título, estava provisualmente em viagem. Aí, escutando um violão magnífico aqui, me veio Na Asa do Passarinho. Gostei. Esse é o título. Espero que vocês gostem do poema. E é para o Cantos do Sul da Terra. Vou embora para Macondo. Lá não existe rei. E eu sou o amigo do Mário Benedetti. Vou sentar com Garcia Marques, beber um café com Juan Carlos Onete. Lá, a vida é de tal forma incandescente. Jorge Amado e Mário de Andrade jogam sinuca com Murilo Rubião e Oswald de Andrade. Simões Lopes conversa com Câmara Cascudo. Onde foram parar as canetas de Ernesto Sábato e as lunetas fantasmagóricas de Borges. Argueiras e Juan Rufo bebem um chimarrão. Cortá-ça, canta cirandas para aninar cronópios. Vou-me embora para eu dourado. Lá terei a vida que quiser nos poemas que lerei. Caio Fernando bebe chá com Clarice. fuxicam sobre as rendeiras e rezadeiras brasileiras. Com os atentos Manuel Escorça e Carlos Fuentes. Enquanto o Alejo Carpendier joga baralho com Miguel Astúrias, Monteiro, Lobato e o caralho. Vou-me embora para Maquiné, Itapuã, Aldebarã, para ver Manuel Bandeira recitar Zé Limeira. porque lá, porque lá não tem corrupção, não tem eleição, não tem secretário de cultura, não tem Copa do Mundo. E a vida é tão misteriosa feito uma namorada carinhosa. E a vida é tão misteriosa que viver, viver, é um realismo brutal e fantasioso. Lá vou tocar chocalho e pandeiro com Tio Tereco e Gildo de Freitas. E quando de noite me der saudade, vontade de voltar, posso ainda colocar borboletas ao redor da cabeça, ganhar cafuné preguicento e luaminoso dos dedos grossos e cheirosos de Clementina. Porque lá é sempre Páscoa, Natal, feriado, é sempre dia de aniversário e Carnaval. E Cartola faz samba com a Dona Irã e Noel. Quintana e Castro Alves, por exemplo, bordam galanteios para os seios de Mel e Meireles de Cecília. Pachamama, Atlântida, terra sem males, onde é permitido cantar e colher flores em canteiros de palavras, amores e rasgos de céu. Não era para menos o efeito que fez esse momento para as pessoas que vocês acompanharam. Na verdade, foi uma festa toda muito bonita, mas que a gente queria costurar o tempo inteiro com a poesia e o Mário foi fundamental e levou esse presente de surpresão. Ninguém imaginava isso. Ao mesmo tempo em que ele homenageia tanto o nosso discurso, a nossa proposta, a nossa tentativa do Cantos do Sul da Terra, quer no rádio, quer na TV, eu fiquei trocando a orelha com a quantidade de referências literárias que ele trouxe, porque eu acho que isso é um perfil e tanto. Ele pretendeu um perfil do Cantos e eu acho que é um perfil do poeta Mário Pirata e eu anotei aqui, porque se não eu me perco. Olha só. Benedete Garcia Marques, Onete, Jorge Amado, o Mário e o Oswald, o Murilo Rubião, Simões Lopes, Câmara Cascudo, Sábato, Borges, Rulfo, Cortázar, Manuel Bandeira, Caio Fernando, Clarice Lispector, Arguedas, Scorza, Fuentes, Carpentier, Astúrias, Monteiro Lobato, Zé Limeira, Tio Tereco, eu vou me deter no Tio Tereco daqui a pouquinho, Gildo, Clementina, Cartola, Donerã, Noel Quintana, Castro Alves e Cecília Meireles. Gostaram da escalação ou alguém tem um reparo? Faltam vários ainda aí, né? Hoje a gente vai dizer o César Valeu não está ali. Ah, bueno, mas alguém tem que ficar. Como são, como é que esse Butantã aí, como é que é esse caldo de cultura da poesia formal, da poesia escrita, eu não sei se está certo, se é justo chamar de formal sempre, mas da poesia registrada, tu é um tremendo leitor de todo esse povo, junto com os caras da rua, como é que se forma a tua munição? Olha, primeiro assim, porque poeta, né? É porque eu sou um desqualificado para qualquer outra coisa. Aí eu percebi isso muito cedo. Eu fiz filosofia, fiz vários cursos, mas o que eu me sinto bem, gosto de fazer é a poesia, o poema. Então vai ter que ser isso. Fui professor, fui educador, quer dizer, fui outras coisas, mas não dá, cara, não consigo fazer outra coisa a não ser ler poetas e fazer poemas. Eu estou com uns dez livros inéditos agora da pandemia, para cá, eu fiquei escrevendo e organizando. Então é uma coisa, eu acho, às vezes eu pego o Encontro Poetas Novos, que fazem aquele poema ou até com o poder de fala legal, mas eu digo, cara, tu já leu o Leminski? Não, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Olha, se der, eu faço ele até o Borges, quer dizer, porque eu acho importante ler. Quem gosta de poema tem que ler poetas. Mas não só isso, escutar música, quer dizer, a linguagem, ela só é, só passa a ser criativa no momento em que ela se desliga da racionalidade e se liga a outras coisas todas. Cara, tu falaste nesses dez livros inéditos e eu sei que tu estás em outros projetos permanentemente. Claro que eu quero que tu fale disso para as pessoas, mas antes, se tu quiser dizer algo mais de poesia, porque aqui tem uma que ele me soprou, ele disse, olha, cadê teu violão? Tem um negócio para o violão. Eu digo, não vamos falar então para a ausência do violão. O violão hoje ficou em casa vendo o programa. Ele vai te escutar agora. Então, enfim, se quiser dizer essa. Tá, vou dizer a do violão. Agora eu perdi ele de novo aqui na mão, mas eu já acho. Tá por aí, vou ter que achar ele. É a coisa mais curtinha. Enquanto isso... Sabe como é que eu fiz esse poema? Eu estava fazendo... Fui convidado por um professor de... Era um evento de artes plásticas no Teatro Renascença, no Centro Cultural Érico Veríssimo. Acho que ainda existe. Então, estava lá e o cara me convidou para ser... Estar como um poeta no meio da oficina do cara lá. E tinha um violão sobre uma mesa e ele pediu para que as pessoas fizessem escultura sobre aquilo ali. E eu fiz um poema. Que o poema, aliás, não está nem sobre a mesa. Ele botou no chão. Me chamou muita atenção. Aí eu fiz assim. Capitão Gancho, né? O cara é das artes plásticas. Chamou um da poesia. Ele disse, tá, mas está faltando a música. Viu o violão e foi buscar. Ó, vai aí para o teu violão, então. Deitado no chão, indefeso e mudo, entretanto, sem pranto, amigo violão, continuas assim, aceso. tivessem as tuas cordas, a textura da argila e do barro, como faria a emoção para rompê-las? Se ao mundo restasse apenas a tua harmonia, quantas seriam as formas que te traduziriam? Quantos furos e voltas pediriam o ferro e o arame para que pudesses cantar as tuas notas? Deitado no chão, ileso, ainda mudo, entretanto, sem pranto, amigo violão, continuas assim, aceso. Com um pedaço de madeira e martelo, de que maneira o artista construiria o belo? Se ao mundo restasse apenas a tua harmonia, quantas seriam as mãos que te tocariam? Esse é o mês do Nicolás Guijen, de recordá-lo, eu quero dar as voltas com as datas aí, em função mesmo da construção do programa no rádio e tal, e o Guijen deveria ter lido isso quando escreveu aquela guitarra tão bonita dele. Que coisa mais linda. Tu sabe que tem um amigo que é da poesia campeira e exclusivamente disso, lá na fronteira, que uma vez citaram ele num livro, colocaram ele de personagem, e tem um determinado momento que o sujeito apeia do cavalo, esse que é o personagem, eu não vou dizer, é claro, esse que leva o nome dele, que é inspirado nele, e deixa as rédeas arrastando no chão. Ele disse, meu Deus do céu, é uma coisa que ninguém campeiro faria, ficou feio para mim agora essa história das rédeas arrastando no chão. Então deixa eu dizer uma coisa, com todo o respeito ao dono daquele violão que deu o gancho para essa poesia. O dia que eu botar um violão deitado no chão, vocês mandem me prender, me tirem de circulação, porque isso, de jeito nenhum. Já que eu falei nessa coisa campeira, e já que aqui tu fala do tio Tereco, conta essa história do teu gancho com essa gente do mais crioulo e do mais regional. O meu nome mesmo não é Mário Pirata, e eu gosto muito do meu nome. É Mário Augusto Franco de Oliveira, e eu carrego meus dois abuelos, meus dois avós, o Mário Franco e o Augusto Oliveira. O Mário Franco era contrabandista de cavalo, adora de cavalo, lá de Incruzilhada do Sul. E o Augusto Oliveira tinha um irmão que era o Antero Oliveira, que era conhecido como Tereco, que era muito amigo do Gil do De Freitas, parceiro de cantoria e de amizade, de bebê e de jogar na cancha do osso. Havia uma confusão também. É, confusão, certamente, os dois eram bem bicho brabo. assim, né? E eu, pequeno, em algumas oportunidades, eu fui até a casa do tio Tereco e aí ele estava lá com os amigos, o gaiteiro, o violheiro, e de repente começava aquela cantoria. E eu ficava ali como um guri, já com alguma tendência esquisita, né? Apreciando aquilo, né? Não é muito a minha área. É uma área que eu ainda estou estudando mais, assim, esses caras. mas eu acho que aí entrou, olha que barato, a palavra oralizada, né? O poema falado. O improviso, né? Porque esses caras também, tu que é puro improviso ao mesmo tempo que escreves, esses caras também dominam essa arma. Mas aí eu tive que também ajudar lá a Paraíba para saber do Zé Limeira, quer dizer, para ver os cantadores lá de cima. Então, essa terra tem tanto canto, tanta coisa bonita para ser ainda conhecida. Sem preconceito, juntando todas essas tendências juntas no meio da rua, né? O galope do cavalo não há como pará-lo, né? Ele falou dos avós e eu pensei O tempo também não há como pará-lo e o tempo está no nosso garrão e a gente tem que terminar o nosso papo. O que eu queria? Que tu dissesse o que quiseres para as pessoas sobre o que tu quiseres, sobre o que tu estás fazendo, enfim, o que tu quiseres para a gente encerrar esse teu eito aqui que foi tão bonito. Pô, o que é bom um dia termina, né? Vou tentar ser rápido. Primeiro assim, eu sou muito feliz porque hoje eu faço parte da tribo Dandô, né? Que é um coletivo de artes e saberes populares. E aqui no Rio Grande do Sul está muito forte. Então hoje eu vejo necessidade nesse momento histórico da gente ter tribos. Aquela rede de amigos, desafins e afinidades que sustentam teu sonho, né? E o Dandô propicia isso. Mas eu estou voltando ativa devagarinho, até porque eu tive que cuidar. Estou sob cuidados de saúde, né? Na Alice, na Casa Alice, da agência Alice, que faz boca de rua e tal, comecei a fazer leitura de poemas. Aí não é falação, sem pandeiro, é leitura, só leitura. Quer dizer, então as pessoas são convidadas para escutar poemas, né? Uma coisa mais antiga do que isso, não tem, né? As pessoas são convidadas há décadas a viajar nos ganchos desse cara que nos deu o prazer de estar aqui. Grato, Gregorio Demet. Valeu, Mário. A gente vai para aquele nosso intervalo de sempre e, é claro, como é que a gente não faria isso? Vamos cevar a palavra. Da rota de navegação. Pela coragem, pelo medo, pela flor delírio nos dedos, pela penugem nos sonhos, pelas sementes, pelos gomos, pela comichão na sola dos pés ao atravessar o convés, pela memória dos carinhos, pelos redemoinhos, para conhecer quem sou e também quem és, para saciar a madrugada, seus temporais, para estar inteiro e receber o amor verdadeiro, para descansar nas mãos da manhã ensolarada, por todos os erros, por todos os acertos, pelos estragos no casco, pelos concertos, porque o lugar onde estou não revela onde vou, pelas cores das histórias que sei decor, sobretudo para poder respirar melhor, eu canto. E isso é quase tudo o que eu sou. Música Música Tenho o meu rancho na beira da estrada, tropeiro que passa, sempre faz chegada, tenho canha boa e a viola chorona que faz o compasso para a velha cordeona, Tenho canha boa e a viola chorona que faz o compasso para a velha cordeona Falece a tarde naquelas quebradas trazendo a noite tão bela e luarada E valentes tropeiros que vêm da invernada repontando a tropa rumo à charqueada E valentes tropeiros que vêm da invernada repontando a tropa rumo à charqueada O dia amanhece e canta a passarada uma prece serena chora a madrugada E desperta o tropeiro para a retirada levando a saudade do rancho da estrada E desperta o tropeiro para a retirada levando a saudade no rancho da estrada Atrás de mim, como vocês veem a cada semana, como vocês veem sempre tem um cabide aqui com um pala e um chapéu E alguém dirá mas esse pala e esse chapéu parecem vir de lugares diferentes porque o chapéu bem urbano até europeu que é com esse formato com esse conceito e um pala velho de seda daqueles mais tradicionais É aí que o Cantos do Sul da Terra gosta que se enrosca encontra o seu sentido quando a gente vem da rua quando a gente está falando da rua e da poesia de rua tão urbana quanto pode ser uma rua com o Mário Pirata e chega num rancho de beira de estrada com esse sabor com esse cheiro de fogo que vocês devem ter sentido porque rancho de beira de estrada tem cheiro de fogo Enfim, com a presença com a honra da presença da Clarice Costa e do André Pelissoli Muito obrigado A gente que agradece com certeza, não é André? E o que a gente estava escutando porque aí tem um compositor que é muito particular que é muito inteligente e que não é um cara que se agarra no rígido Veja que sonoridade que poderia ser do centro-norte do país que é livre totalmente livre numa coisa tão crioula O que é isso que vocês estavam mostrando? Esta música do Ayrton Pimentel o Rancho de Estrada ele era fenomenal deixou uma obra fantástica e ela está fazendo parte desse meu próximo álbum que virá juntamente com o Vento Norte também dele regravei também o Vento Norte novamente Beleza Beleza Então eu gosto muito de cantar essa música e a gente fez aqui com muito carinho para vocês Pois é Bom Pimentel é uma constância é uma presença na tua música no teu cantar de uma maneira imediata e natural a gente pensa em ti em termos também de ambiente familiar quando pensa em Amandu quando pensa em Algacir onde é que era o teu rancho de beira de estrada de que estrada tu vem conta um pouquinho do início da Clari da Clari querendo cantar desde quando Fronteiriços o que tu quiseres dizer olha eu venho de Tapejara no ano que eu nasci Tapejara pertencia a Passo Fundo ainda por isso que quando me perguntam eu digo que sou de Passo Fundo Passo Fundo na minha terra e aos 13 anos eu comecei a cantar com meu pai aos 17 eu conheci o Algacir daí a gente casou e montamos o grupo fizemos o grupo Os Fronteiriços o meu rancho de beira de estrada eu posso dizer que foi Passo Fundo ali a gente começou começamos o grupo Os Fronteiriços e viajamos por toda parte pelo Brasil o sul do Brasil principalmente Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso a gente foi por tudo trazendo o baile fazendo o baile em si éramos cinco componentes ali trabalhamos por uns 22 anos de que anos você está falando mais ou menos esse início 71 casamos em 71 e o grupo foi até os anos 90 foi os Fronteiriços nesse meio veio o auge do nativismo vieram os festivais veio a pulperia aqui de Porto Alegre a gente morava em Passo Fundo aí quando começaram a bombar os festivais em Porto Alegre e pelo estado todo a gente achou por bem de também fazer parte porque tinha uma divisão muito grande de grupo de baile para grupo nativista da música mais urbana mais nativista e a gente sentia que a gente tinha potencial que a gente poderia também participar desses festivais o Alga Sir sempre foi uma pessoa adiante do seu tempo ele gostava muito de músicas vocalizadas gostava muito de trabalhar o argentino o paraguaio o uruguaio aqui dentro também não é e aí começamos a fazer parte dos festivais achamos por bem de nos mudarmos para Porto Alegre porque naquela época ainda em 80 e 84 quando a gente veio quem era do interior tinha uma conotação quanto a a vender baile eles a ter valor assim comercial e quem fosse da capital teria outro valor agregado olha que que informação interna e orgânica que todo mundo que está assistindo achando tudo muito bonito não sabe que havia tensões desse tipo e que pena que pena porque é uma coisa absolutamente injusta uma marca na paleta bem preconceituosa para quem afinal de contas está falando de um território inteiro além do que para a gente participar de um programa de rádio bom a gente tinha que vir a Porto Alegre numa rádio gaúcha numa rádio guaíba coisa do gênero a gente tinha que vir para cá uma apresentação de um programa era tudo aqui em Porto Alegre aí começaram a nos convidar para a gente vir para a gente vir acabamos vindo no ano de 1994 nos mudando todo o grupo aqui para Porto Alegre pois é o rancho me faz pensar que quem tem uma escolha desse tipo uma escolha ou uma sina quem quiser ir mais por esse lado desse tipo de trabalho com a arte leva o rancho nos tentos a estrada é o rancho de uma certa maneira e estou falando dessa coisa centralizada em Porto Alegre e eu pensando no conceito fronteiriço maior tão bonito tão interessante desse grupo e do Algacir já que a gente falou nele que é uma ideia que é super importante de que toda essa região é fronteiriça lá do Planalto do que seria o centro-norte do estado é absolutamente fronteiriça todos somos e essa pegada junto com os países vizinhos e com o Guarani também que é algo que o Algacir tinha chamava muita atenção era muito diferente era diferenciado ele sempre foi avante do seu tempo sabe essa mediação dos países levar trazer o Tiamamé para cá nós somos do tempo em que tocar um Tiamamé num baile num fandango era atropelar o conjunto de cima do palco sabe o pessoal nem sabia como acompanhado sofremos sofremos bastante essa época e aí sempre introduzindo sempre buscando e também quando éramos convidados a gente ia para lá também beber dar água colher trazer entrosar com aqueles grupos a minha casa era um rancho de beira de estrada porque sempre era cheia sempre tinham os argentinos paraguaios uruguaios sempre sempre lá por casa os andantes os andantes e aí foi que eu aprendi um pouco de espanhol a cantar também foi com isso que legal quero perguntar um pouco como isso aparece para o André mas antes disso vocês querem mostrar alguma mais? podemos, né? vamos fazer mais alguma coisa? se a primavera vier povoar os campos meus vazios pelas distâncias onde a saudade vai tomando conta dos cantares meus eu voltarei cantar cantigas minhas já envelhecidas mesmo sentidas voltaram um dia até dizer adeus são coisas minhas que a merce do tempo vão ficando velhas mas que jamais alguém conseguirá roubar isto de mim eu continuo na ilusão antiga que ainda existe a primavera desse teu sorriso me dizendo assim como foi bom eu conseguir um dia me entregar inteira redescobrindo aquilo que eu pensava nunca descobri embora tudo fosse tão depressa eu sinto saudade quando acordei do sonho realidade eu tive que fugir quem sabe um dia por felicidade o destino mude reaflorescendo o jardim da vida com muitos botões festejaremos nossa primavera coberta de flores para podermos festejar a dois futuras estações quem sabe um dia por felicidade o destino mude reaflorescendo o jardim da vida com muitos botões festejaremos nossa primavera coberta de flores para podermos festejar a dois futuras estações a gente escuta esse conceito esse conceito porque eu estou falando em conceito porque eu estou falando em todos os elementos a temática o tipo de melodia o tipo de harmonização enfim quem é mais próximo da coisa formal musical essa alternância entre maior e menor essa coisa tão bonita e sobretudo esse valseado esse valsear tão gaúcho que quase chega com o ouvido perto da rancheira enfim André Pelissoli os violonistas da tua geração na música regional não estão fazendo esse tipo de som como é que tu te sente como é que tu chega o que tu quer dizer sobre tu seres a eu poderia dizer que vocês festejaram a dois essa valsa que é o que está na letra e que ela não é uma cantiga envelhecida mas ela é uma cantiga que leva para um tempo para um outro tempo como é que tu está nessa história aí é a valsa por si só já é universal eu às vezes às vezes eu me sinto um pouco deslocado também que nem tu falasse a gente percebe essa ausência da valsa onde está a valsa que é uma linguagem tão universal e aqui está um resgate da dona Clarice e eu tenho orgulho de poder estar podendo fazer esse som junto com ela aqui ter chegado nesse rancho da beira da estrada exatamente um rancho que me acolheu muito bem e desde quando vocês estão montando esse trabalho porque eu quero que a Clarice e tu enfim nos falem sobre o disco que o pessoal já ficou curiosado a gente se conhece desde 1999 desde a primeira vez que eu vi o Yamandu gravando um programa de TV eu olhei assim mas é que nem esse piá que eu quero tocar é essa pegada do violão que eu acho linda e desde então a gente vem tendo contato volta e meia a gente se encontra e vamos trocando ideias e agora surgisse o momento de a gente se encontrar aqui e celebrar através das cordas do violão da voz da dona Clarice e estamos tocando ficha e vamos cada vez mais fazendo e está bonito e está bonito e eu não estou querendo fazer nenhuma espécie de reparo ou de crítica mas é que a gente tem ouvido sempre temáticas similares e formatos musicais similares quando a gente vê o pessoal fazendo a música regional mais atual enfim sobretudo em alguns espaços talvez pareça radical dizer isso assim e aqui não aqui a gente vai para outra coisa como naquele primeiro tema foi também para outras latitudes para uma coisa mais universal como tu dizes Clarice fala para o pessoal do disco então em que pé ele está em que altura do forno ele já está esse disco a gente começou a cantar olá na casa do Diamandu lá em Portugal e eu já tinha gravado um primeiro álbum e aí nos surgiu a ideia de fazer esse segundo com canções assim que eu cantava muito na época com o pai dele a gente cantava em duo e comecei a cantar olá umas músicas e veio a ideia vamos gravar mais um disco mãe vamos fazer mais um disco aí o título do disco será Clarice Costa e Diamandu Costa em casa vai ser só que tem uma tem uma bandona uma bandaça junto com músicos Luciano Maia por exemplo ajudou a fazer a produção do disco tem bandoneon tem alguns sopros o Guto Virte fez o baixo o Diamandu fez a produção e fez os violões todos e eu acredito que seja um disco que também vai ser um disco atemporal com resgates meus assim com músicas paraguaias eu estou gravando nesse próximo álbum a Índia a Meu Primeiro Amor La Paloma La Paloma é uma música estou gravando a Noites de Ronda uma música mexicana a Noites de Ronda linda estou gravando também a La Buella Emilia da Tereza Parodi Guitarreiro e Pescador do Horácio Guarani e vai ser esse estilo um resgate musical digamos assim do que eu sempre fiz do que a gente sempre cantou em casa em casa praticamente pois é e tu descreveste só citando algumas alguns dos temas temas que são muito para o canto são muito para o cantor o que eu quero dizer com isso nesse universo dessa nossa região comum a gente pode ouvir uma 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 milonga argentina campeira por exemplo que tenha uma melodia bem pequenininha bem discreta de propósito porque é uma música que está sublinhando a letra ela está com vontade de dizer então o cara com uma letra repetitiva uma melodia perdão repetitiva extremamente simples ele vai mas isso que tu está falando sobretudo das coisas costeiras quando tu tem Tereza Parodi quando tu tem Guarânia olha que barato trazer uma Guarânia numa gravação atual tu tem muita melodia nisso é aí que está essa cantora desde o início desde os fronteiriços sim aí é que está é o que eu gosto de fazer na verdade a música argentina a música paraguaia é com isso disso que a gente veio assim que a gente cantava com o Algacir o duo a gente fez muito o duo que para eu continuar cantando solo sozinha depois ficou uma sombra muito tempo porque eu tinha sempre a voz dele ao meu lado nós dois cantando juntos e esse estilo todo a gente fazia boleros tcha 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 mambos rumbas coisas mexicanas ele pegava o pistão nos bailes fazia pistão eu cantava ralisco ralisco adelita essas coisas todas tudo isso aí a gente fazia não é essa escola espetacular do baile porque o baile tinha lugar para tudo isso se o músico pudesse corresponder a tanta coisa pudesse entregar tudo isso eu tenho não tenho na verdade mas sempre seguirei tendo um amigo mexicano que faleceu de covid há alguns anos jovem e que era um cara cuja escola eram os cruzeiros embarcava naqueles navios e tinha que tocar tudo talvez o baile fosse um pouco esse cruzeiro aí naquela época claro e aí teve um tempo em que nós fomos para o nordeste para Recife e aí a gente começava com a nossa música gaúcha mas ali a pouco já tinha que partir para o chorinho já tinha que partir para outro gênero mais brasileiro o forró o chorinho o tango o bolero o que gostavam dos boleros no norte e nordeste por favor o que gostavam ali foi que eu conheci pessoalmente o Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga chegava na beira do palco onde a gente tocava e cantava chegava assim e depois que eu cantava as músicas da Elba Ramalho ele chegava para mim e dizia ô menina você tem que gravar música nordestina menina mas eu sou lá do sul nós somos de outro estilo somos de outra bebemos outra água diferente assim foi é um mundo que a gente é um mundo que não tem a menor razão de se desconectar eu repito é preciso café no bule para dizer vou transitar por essas linguagens que costumam ser tratadas como diferentes mas um cara como o Luiz Gonzaga começa aquela persona artística dele prestando atenção no que os gaúchos faziam então puxa essa conexão existe e ela não pode ter as portas fechadas nunca e por razão nenhuma nós somos tudo isso e nós somos tudo isso quando com muito prazer quando escutamos um trabalho como esse Clari e André muito obrigado o que que vocês querem dizer para a gente encerrar essa nossa estada nós andantes do cantos do sul da terra chegamos no rancho da Clari posamos ali e ouvimos tudo isso o que que tu queres dizer enfim anunciar convidar o que tu quiseres dizer para as pessoas ficar à vontade obrigada a gente agradece muito por estar aqui nesse programa esse programa que passa ali em fronteiras e que resgata cultura resgata tudo que é de bom tudo que é melhor que temos aqui no nosso Rio Grande do Sul eu vou terminar a minha participação de hoje trazendo essa música que foi gravada por nós pelos fronteiriços na época dos fronteiriços há três vozes agora eu vou trazer só com uma que é a Barranque Fronteira do Luiz Teles e do Antônio Augusto Fagundes esse chamamé bem de fronteira mesmo essa também fará parte desse novo álbum que lindo e a gente costuma ir ao ar primeiro aqui no canto do sul da terra no domingo então quando chega o domingo eu ensino o meu pingo que troteando sai e por aí vai a coisa agradecidos a casa da Claria a casa do André a nossa casa tiveram tiveram de festa com toda essa música continuarão porque eles vão encerrar para nós cantando a gente fica por aqui mas vocês sabem nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do sul da terra quando chega o domingo eu ensino o meu pingo que troteando sai com as velhas barrancas das histórias tantas do rio Uruguai eu sou fronteiriço de raio de cano e seu perigo me atrai sou de uruguaiana de mãe castelhana igual a meu pai se a terra não é minha se a vida é mesquinha que se há de fazer mas um sonho nasceu e o rio se cresceu nele vou descer para encontrar quem me espera a morena sincera que é meu bem querer meu momento é aí no chão onde nasci onde vou morrer tem o verde do campo nos teus olhos e o feitiço uma leva que é puro veneno no caminhar uma noite serena adormece morena em teus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a mepealar tem o verde do campo nos teus olhos e o feitiço uma leva que é puro veneno no caminhar uma noite serena adormece morena em teus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a mepealar tristeza e alegria são meu dia a dia já me acostumei barranca e fronteira canha brasileira feliz estarei com carinho nos braços da prenda os abraços e me sinto um rei no meu dia a dia só tem alegria tristeza deixei encontrei na verdade a outra metade que tanto busquei barranca e fronteira canha brasileira feliz estarei com carinho nos braços da prenda os abraços e me sinto um rei tenho o verde do campo nos teus olhos e o feitiço uma leva que é puro veneno no caminhar uma noite serena adormece morena em teus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a mepealar tenho o verde do campo nos teus olhos e o feitiço uma leva que é puro veneno no caminhar uma noite serena adormece morena em teus cabelos e seu corpo bronzeado é um laço atirado a mepealar